Você vive exatamente a vida que é pra viver Você vive pra quê? Você vive pra quê? Trabalhar, comer, dormir pra depois morrer Você vive pra quê? Você vive pra quê? É verdade que você é primo do macaco? A Chita é tua tia, não evoluída Ou você nem sabe bem o que é na realidade Mas acha que faz parte da humanidade Você vive exatamente a vida que é pra viver Você vive pra quê? Você vive pra quê? Trabalhar, comer, dormir pra depois morrer Você vive pra quê? Você vive pra quê? É verdade que você é filho do macaco? Tudo explodiu e você surgiu Você nunca percebeu que algo tá errado Já desconfiou? Ninguém te respondeu Quem é você? O que você é? Tá aqui por quê? Já sabe a verdade Ou não dá a fim de saber? Quem é você? O que você é? Tá aqui por quê? Já sabe a verdade Ou não dá a fim de saber? Existir não é viver Não há razão no mundo sem sentido Não há razão no mundo sem sentido Deus não é jogador de dados Quem é você? Quem é você? Tá aqui por quê? Quem é você? Tá aqui por quê? Quem é você? Tá aqui por quê?